Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Na capa do relatório já vem um alerta. Os plásticos estão poluindo a natureza, colocando em risco a vida selvagem e prejudicando os sistemas naturais. Está entrando na comida que comemos e no ar que respiramos. Na sequência, fotos de oceanos poluídos pelo plástico dão uma noção do que vem pela frente. Em 2016, a produção de plástico chegou a 396 milhões de toneladas. Isso equivale a 53 quilos de plástico para cada pessoa no mundo, o que revela uma má gestão dos resíduos do plástico. No Brasil, são mais de 11 milhões de toneladas produzidas por ano. Moradores e equipes de resgate vasculharam os restos de casas destruídas por uma série de tornados que atingiram ontem o condado de Lee, no Alabama, com ventos de pelo menos 240 quilômetros por hora. Parte do estado da Geórgia também esteve na rota dos tornados, considerados os mais violentos dos últimos seis anos nos Estados Unidos, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia. Os grupos de busca chegaram a usar drones equipados com detectores de calor para ajudar na localização de sobreviventes. Os fortes ventos destruíram telhados e imóveis e arrancaram árvores. Os destroços estão por toda parte. Mais de 40 mil residências e empresas ficaram sem energia elétrica. Escolas suspenderam as atividades. Os danos ainda estão sendo avaliados. O presidente também usou o Twitter para comentar o bom resultado das contas do governo em janeiro, com saldo positivo. de mais de 30 bilhões. Segundo ele, resgatar o crescimento da economia é um dos primeiros passos rumo à prosperidade. E com as mudanças que estão sendo feitas, o Brasil aumentará consideravelmente seus investimentos.